Terapia ocupacional, terapia com artesanatos em MDF Você que está iludido, está no ócio, está aí em casa cabisbaixo Você que está aí praticamente derrotado, quase que entrando numa depressão, ansioso Você que está aí no marasmo, terapia ocupacional ou terapia com artesanatos em MDF Trabalhar com artesanatos em MDF é uma ótima sessão de terapia, uma ótima sessão terapêutica E ainda você ganhará dinheiro, dinheiro Então é para você, é para você que está aí no ócio É para você que está aí sem o que fazer Você que está aí angustiado, deprimido Você que está aí azedo, chateado Você que está aí sem o que fazer dentro de casa Você que está aí na cabeça rodando, girando Você está a ponto de explodir Ansioso toda a vida A primeira coisa que eu te convido é Filipenses 4, 6 Largue esta ansiedade Largue esta ansiedade Porque senão esta ansiedade vai te jogar numa depressão Primeira de Pedro Primeira de Pedro 5, 4, 5, 6 Largue esta ansiedade Porque o Senhor, Ele cuida de você Não entre em enfermidades emocionais Não entre em enfermidades, em doenças psicossomáticas Principalmente agora Não é hora Não é momento Não é momento para você ficar aí desiludido O que você tem que fazer? Uma terapia ocupacional Uma terapia com artesanatos em MDF Procure lá Você que está aí um pouco com dúvida Procure lá Fazendo terapias com artesanatos Você vai ver que muitos médicos Muitos técnicos e muitos profissionais no assunto Eles indicam Eles indicam a pessoa fazer para se desestressar Se desestressar Para poder aliviar a pressão do dia a dia Fazer uma terapia ocupacional Como? Com artesanato em MDF Com, por exemplo, marcenaria Por exemplo, eu tenho um conhecido que ele montou um laboratório Montou uma marcenaria só para atender pessoas Que trabalham estressantemente durante a semana E no fim de semana, no sábado, no domingo Ela vai para lá, para dentro dessa marcenaria Fazer terapias Terapias Vai lá ficar trabalhando Fazendo caixa Fazendo carrinhos Fazendo porta-retrato Fazendo artesanatos em MDF Eu te convido, então, a pintar A decorar Artesanatos em MDF Eu sou o Alexander Silva Fique comigo Assista esse vídeo até o final Interaja comigo a respeito deste assunto Pois eu sei que é de muita relevância De muita importância para a sua vida Principalmente no dia ato Nos dias atuais E também ele é pós-moderno Porque vai te servir lá para frente Então, faça terapia com artesanato em MDF Ganhando dinheiro Aonde? Em casa Na garagem No terraço No terraço Então, vem comigo Vem comigo E interaja comigo Mentalmente Emocionalmente E verbalmente Fique aí Fale comigo aí Ok? Porque eu estou falando contigo Eu não estou falando para uma câmera Eu estou falando com pessoas Pessoas Você se manterá Você fazendo artesanato Pintando Decorando Decorando Customizando O artesanato Os MDF Você estará Mantendo A sua atividade Você se manterá Ativo Ou ativa No trabalho Na economia No empreendimento Como empresário Uma terapia Como artesanato Em MDF Em MDF Uma crise sanitária Uma crise sanitária No mundo Uma crise Na área da saúde Uma crise econômica Você não vai deixar Você não pode Por que você não pode? Porque depois que isso passar Você precisa se estar de pé Você precisa estar firme E aí você precisa estar calçado E você está Você precisará estar aí Com a cabeça Pulsando Coração Pulsando Então Você fazendo uma terapia Ocupacional Ter um artesanato MDS E você vai estar Pulsando O seu coração Fisicamente Você vai estar Viva e ativa Fisicamente Ou seja Você vai estar aí Caminhando Se exercitando Ao invés de estar Só no Facebook No WhatsApp No Instagram Ou aí na No Netflix Afundando o sofá Ainda que eu não tenho Nada a ver Com a sua vida A tua vida Você faz dela O que você quiser Contudo Estou aqui te dando Algumas orientações Para você não ficar aí Afundando o sofá Vendo Netflix Filme O dia inteiro E não simplesmente Só procurando Exercício Exercício Se exercitando E na verdade Você nunca fez exercício Na vida Você não gosta De fazer exercício Você aproveita O útil E o agradável Ou seja Trabalhando Continuando Suas atividades Trabalística Trabalística E se exercitando Se fazendo A sua caminhada Nem que seja Dentro de casa Sentando Levantando Aí ocupado O culpado Para você Não morrer Não morrer Economicamente Não morrer Fisicamente Você também Estará Você Se manterá Viva E ativa E pulsando Na sua Na sua mente A sua mente Precisa Estar aí Trabalhando Para que as suas Células Mentais As células Elas sejam Renovadas Então você não Pode parar Mentalmente Como? Lendo Vídeos Lendo Matérias A respeito De artesanatos MDF Vendo vídeos A respeito De artesanatos Em MDF Você precisa Estar com a sua Mente Você precisa Estar trabalhando Ali fazendo O seu artesanato Pintando Decorando E a sua mente Estará Trabalhando As células Na sua mente Estarão Sendo renovadas Para que ela Não tenha Um pico E desça De uma vez Para que você Não tenha Aí Um surto Uma hemorragia Você precisa Continuar Com elas Funcionando Ou seja Pensando Pensando Pensa 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 Isso Bode sua cabeça Para trabalhar Aí não tem como Se não estiver Fazendo nada Se não estiver Com uma ocupação Mas se você estiver Fazendo artesanato Em MDF Você já está Pensando Lucrativamente Pensando De uma forma Útil E agradável Raciocinando Raciocínio O trabalho Em artesanato Em MDF A pintura A customização O agregar O agregar Artesanato Em MDF Faz com que a pessoa Raciocine É Raciocine Nem que seja Botar uma medida Não Por torto Aqui está Aqui está falhado Não está abrindo direito Pode ser Melhor Lixa Faz de novo Você está Raciocinando Você está Trabalhando O seu Cérebro Então Trabalhe 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 Criando 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 Seja Criativo Elabore 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 Seus artesanatos E assim Você estará Fazendo Terapia Isso tudo Naturalmente Tranquilamente De calma De boa Sem Estresse Então Faça Terapia Como Artesanatos Pintando Artesanatos Em MDF Você se manterá Vivo E ativo E pulsante Emocionalmente Emocionalmente Por que? Porque isso vai te dar Satisfação Vai te dar Alegria Ora Satisfação De ver Aquele produto Acabado Satisfação Em ver Do jeito Que você gostaria Que ficasse Te dará Satisfação Te dará Realizações Por que? Te dará Alegria Porque você Conseguiu Pintar Porque você Agora vai dar Um presente Feito Feito Por você Mesma Por você Mesmo Você Investiu Você Trabalhou Você Investiu Customizações Você Customizou Suas ideias Você Customizou O seu Raciocínios O seu Pensamento O seu Esforço Mental Tem coisa Tem coisa melhor Que isso Então A satisfação É uma Terapia Já é Algo Já é Um Resultado A satisfação Alegria O prazer É um Resultado Benéfico Benéfico Da Terapia Ocupacional Então Faça Isso Se Sentindo Útil Não tem Coisa Melhor Do que Você Se Sentir Útil Não Só Para Você Como Para Os Seus Para Seus Familiares Como Para Os Outros A pessoa Pegar Um Produto Seu E Falar Que Lindo Que Bonito Foi Você Que Fez Quanto É Que Custa Tem Prazer Melhor Que Isso Eu Eu As Vezes Pegava Produtos Produtos Já Em estado Péssimo E dava Um banho De capricho Um banho De alegria E aquela Pensa Ficava Bonita E vendia Por um Bom preço Então Ao invés De ficar Reclamando Ao invés De ficar Reclamando Azeda Murmurando Definhando Dependendo Dos outros No facebook No whatsapp Ao invés De você Ficar Isolada Ou isolada No osso E no marasmo Reage Reage E faça Pinturas Ou Invista Em pinturas Em artesanato MDF E assim Você Estará Fazendo Uma Terapia Artesanatos Em MDF Artesanatos Em MDF É medicina Pintura Decorações Em artesanatos Em MDF É medicina Curativa É desestressar É terapia Ocupacional Então Fique comigo Interaja Assista os vídeos Anteriores Assista os vídeos Posteriores A esse Envie esse vídeo Para alguém Interaja Com alguém E assista O nosso canal Ligue Para nós Compre conosco 31830836 Facebook Inhauma 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 MDF Até o próximo vídeo Tudo de bom Para você E não deixe a depressão Entrar Não deixe a ansiedade De um estresse Se bater Joga essa reclamação Por terra Joga essa azedice Essa murmuração Essa chatice Por terra Acaba com essa chatice E vá Produzir Vá produzir E aí